E nesse vídeo iremos falar a respeito do Banco Santander, mais especificamente a respeito do cartão SX, tá galera? Se você não sabe a senha do seu cartão, por algum motivo aí você solicitou o seu cartão SX e não veio com a senha e você não quer ir até uma agência, né, pra saber qual é a senha do seu cartão, vou te mostrar através do app UEI, tá? Como descobrir a senha mais as letras do seu cartão de crédito. Isso serve também pra você que tá um bom tempo com o seu cartão sem ser utilizado, né, e de repente você quis fazer uma compra e não encontrou a senha, tá bom? E aí, como resolver? É o que vou te mostrar agora nesse vídeo. Lembrando que não é pelo aplicativo Santander Brasil, tem que ser pelo aplicativo do Santander UEI, né, aquele que você administra os seus cartões de crédito. Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje, como falei no início, irei te mostrar todo o passo a passo de como desbloquear o seu cartão de crédito de forma simples, fácil e rápido, tá bom? Se você perdeu ou esqueceu a senha do cartão. E através do app UEI, você pode fazer desbloqueio tranquilamente, sem precisar ir até uma agência. Mas antes de entrarmos aqui no assunto, vou deixar na descrição do vídeo alguns links, né, para abertura de contas, mais cartão de crédito. Inclusive, vou deixar o link aí para abertura de conta, mais cartão SX do Santander. Vou deixar também o convite para você do PicPay, né, do Banco Inter, que está aprovando bastante. E ainda vou deixar o Trig e muitos outros cartões para você solicitar, tá bom? E ainda no primeiro comentário fixado, vai estar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de bancos, contas digitais, empréstimos, aumento de limite e muito mais, tá bom? Então, lembrando que também você pode estar compartilhando suas experiências aí com os demais participantes. Bom, galera, o passo a passo aqui é muito simples, tá? Primeiramente, você vai abrir o aplicativo UEI do Santander, tá? Lembrando mais uma vez que não é o app aí Santander Brasil, tá, galera? É o Santander UEI, que é o aplicativo que você faz a gestão dos seus cartões de crédito, beleza? Vou colocar aqui minha biometria. Enquanto isso, já deixa aí muito like, tá, se esse assunto te interessar. Lembrando, galera, que eu estou fazendo aqui esse conteúdo com base no comentário de vários inscritos aí no canal, né? Na verdade, esse vídeo era para ter saído há vários meses. No entanto, só agora que tive tempo aí, né, de estar produzindo conteúdo, devido a alguma galera que veio aí no PV do WhatsApp do canal, beleza? Bom, galera, pode entrar aí no aplicativo UEI do Santander, né? Você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos abaixo, tá? O famoso menu sanduíche. Aí você vai dar um toque. Esse aqui deve abrir para vocês essas opções. E você vai rolar um pouquinho até lá no finalzinho. E aí você vai procurar a opção, galera. Vamos lá. Bem no finalzinho, tá? Senha do cartão, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Aí você vai dar um toque. Nessa próxima tela, selecione um cartão. Você vai saber aí qual cartão que você está interessado em estar descobrindo a senha, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. Aqui no meu caso vai aparecer alguns cartões aí, né, de crédito. Inclusive tem alguns que estão cancelados e outros que ainda não foram desbloqueados, tá, pessoal? Porque não tive interesse devido à questão da anuidade. No entanto, aí, né, você vai ver aqui o final do cartão, né? Tem os quatro últimos dígitos do cartão. E aí o que você quiser selecionar para estar fazendo o desbloqueio, você vai basicamente aí dar um clique, né? E aí em segredo pode você selecionar o cartão que você quer saber a senha. Ele vai validar o ID. E aí na próxima tela vai mostrar aí, né, a senha do cartão. E aqui a chave de segurança, né? Que são aquelas três letras. E aí você pode copiar no papel e deixá-las guardadas, né? Para quando você precisar, beleza? E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostou, deixa aqui muito like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo que tem o cartão SX ou qualquer um outro cartão aí do Banco Santander, tá bom? Quero também saber de vocês. Você teve algum aumento de limite aí no cartão SX do Santander por esses dias? Deixa aqui também nos comentários. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.